Você já pensou em dar um rolê onde você pode abraçar um urso gigante e tomar um drink dentro de uma manheira? No Blitz do Rolê de hoje, a Thay foi conhecer um barzinho super descolado e divertido aqui da Zona Leste de Teresina. Confere aí! Fala, antenados! Eu sou a Thay Fabrizia e hoje no quadro Blitz do Rolê eu vou te apresentar um lugar com a temática ousada, uma proposta bem diferente aqui em Teresina. E é claro que eu estou falando do bar da sala 01. E a gente vai falar com o Berg agora, que é um dos responsáveis pelo estabelecimento. Berg, como foi que começou essa ideia de uma proposta de um ambiente com ursos de pelúcia? Tivemos essa ideia de outros estados, que aqui em Teresina ainda não tinha e a gente resolveu trazer para cá para poder dar um ambiente mais agradável aos nossos clientes. E aqui em Teresina realmente é uma coisa inovadora, né? Porque não tínhamos espaços com a temática dessa forma. E quais são os dias de funcionamento? No momento estamos trabalhando com a Sexto e o Sábado, que é o final de semana, para os clientes poderem conhecer, conhecer o local. E assim a gente vai começando a colocar outros dias, né? Que sejam agariados ao final de semana para dar um UAMP na casa, né? Para os nossos clientes. Temos atrações e atrações muito agradáveis, né? Atrações boas, que vem muito cliente, que gosta, que divulga para outros e a gente está conseguindo pegar um público muito bom para trazer aqui para o bar da sala 01. E aqui é um ambiente para você se reunir com os amigos. E já tem uma galera reunida. Vem aqui, eu quero conversar com eles. Então bora aqui. Boa noite. Bora conversar um pouquinho aqui com eles. Gente, com licença, eu posso sentar aqui? Obrigada. Vocês estão reunidos aqui. Por que vocês decidiram vir para cá, o grupo de amigos? Vocês gostaram do ambiente aqui? Sim, com certeza. Esse aqui já é bem o terceiro ou quarto aniversário do nosso grupo que acontece aqui. É seu aniversário? Meus parabéns, Ana Luísa. E qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do ambiente quando vocês entraram e viram todo aquele ursinho e tudo mais? O que foi que vocês acharam? É legal, é um ambiente bem instagramável. Tem um diferencial que não costuma ter nesses bares em Teresina. Então vocês gostaram bastante aqui e sempre estão vindo, no caso? Sim, a gente vem com uma certa frequência. E recomendo? Sim, com certeza. Muito bom. E depois de fazer um tour pelo Bar da Sala 01, agora a gente vai conferir os drinks. E você acompanhou também como é que preparam os drinks. E agora é claro que eu vou ter que provar um. Esse daqui... Não, olha os detalhes desse drink. Esse daqui é o Comigo Ninguém Pode. Muito babadeiro. E eu vou provar agora, bem aqui com você. E nós já provamos os drinks e agora nós vamos provar as guloseimas da casa, os petiços que são servidos aqui. E já chegou esse prato e eu quero conhecer um pouco mais sobre ele. Amigo, tu pode explicar cada um desses pratos? Bom, nosso prato do lado direito é um bolinho de cupim, cupim desfiado, empanado, frito com a geléia de pimenta. Nosso lado esquerdo é um prato que contém três carboidratos. Ele vai a carne de sol, a calabresa, a macaxeira e o frango, a passarinha. Acompanha a farofa e vinagrete. Os dois pratos que mais saem na casa são esses dois, carro-chefe da casa. Gente, eu já estou com água na boca. Obrigada por falar por cada um deles aqui. E agora a gente vai provar. Eu quero provar e eu vou começar pelo bolinho da Cleide. Com a geléia de pimenta. E eu estava aqui provando o bolinho da Cleide e já chegou o hamburguinho do Bartô. Gente, aqui é um ambiente incrível. Vocês viram o espaço instagramável, fora que é super aconchegante. E o que é que mais que você quer? Vem pra cá que é um ambiente maravilhoso aqui em Teresina esperando por você. Olha, Thay. Muito bacana, viu, Nath? Está arrasando cada vez mais, né, Thay? Parabéns, Thay. Arrasa mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.